Bom, fala aí pessoal, beleza? Quem fala é o Gabriel, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Dead Frontier, né? E nessa vez eu tô fazendo assim um pouco diferente, eu gravei o vídeo primeiro e eu tô comentando por cima Porque vai ser um vídeo rápido e tal e não deu pra gravar minha voz aí durante o vídeo, enfim Vou tá aí testando a Gore-Tooth, né? Gore-Tooth 44G contra 4 Flash Rounds E eu vou dar mais ou menos assim pra vocês uma opinião do uso da motosserra atualmente no Dead Frontier Vocês podem ver que já tomei uma porrada aí, ó Então esse é um dos primeiros problemas da motosserra Ela não tem aquele empurro, né? Ela não empurra os zumbis Ela bate, ó, pode ver que o... Diferente de uma escopeta ou de uma metralhadora onde a arma empurra, né? Pra longe os zumbis, a motosserra não faz isso, ela só vai batendo, batendo, batendo Mas não tem esse empurro E aí isso daí é um problema, porque, ó, você pode ver que às vezes um cachorro empurra o outro Aí tem essas vezes de acabar levando porrada e tal E isso acontece muito, ó Eu fui tentar matar um titã, né? Com a motosserra E não consegui, cara Porque o agro empurrava os titãs de fogo, né? Um empurrava o outro O agro empurrava o titã e não dava certo, cara Eu levei 4, 5 porradas e eu morri Não teve como Então é isso Mas, assim, eu tô usando também ela aproveitando o boost, né? Que tá tendo o boost de 66% de damage 66,5% de damage E, assim, mesmo assim ela é mais ou menos Mas não é aquela arma, assim, boa Uma arma que você vai... Como é que eu posso falar? Ela é um quebra galha, assim, entendeu? Dá pra usar, assim, um pouquinho e tal Mas é preferível vocês usarem mesmo uma shotgun De 120, uma ICBR Eu tô usando agora uma ICBR Na... Que eu tô mais evoluído, né? E... Cara Não tenho o que reclamar dessa arma até agora Ela é muito boa Ela empurra muito os zumbis Pra gente ter uma ideia Tu dá um tiro num cachorro desse aí Pegando fogo e voa, assim Vai embora da tela De tão forte que ela é Então... Vale mais a pena Mas, assim, ó É... Como eu falei Dá pra usar Tem que ter paciência Pra usar a motosserra Essa aqui é a realidade também Porque, ó Pode ver que ela dá um hitzinho Ritzinho para Ritzinho para Ritzinho para Ritzinho para Então... Tudo isso daí É... 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 Demora mais pra matar o... O... O bode, né? Se, por exemplo Se eu for... Se eu tivesse com uma arma Enquanto ele tá longe Ele também tá levando tiro, ó Tá longe Mas ele tá levando tiro ainda Então... Tá comendo a vida dele mais... Mais rápido Já a motosserra não É tipo... É um pouco de hit Para Um pouco de hit Para É só quando ele se aproxima Então é isso A maior... Maior coisa da motosserra Mesmo É o... O... Ter que se aproximar muito Assim, sabe? Se aproxima muito Pra... 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 Pra acertar, né? Ó Se aproxima muito pra acertar E... Ao mesmo tempo Eu não empurra Então, pô Se eu vou me aproximar do bicho Mas ao mesmo tempo Não vou empurrar ele É... É... Sei lá do que vai dar Alguma merda, assim, né? De eu levar uma porrada Levar uma... Uma mordida Sei lá Ou eu ficar... Os zumbis... O agro me cercar E eu acabar ficando preso, né? Acontece muito isso Mas dá pra utilizar assim, ó Tem que saber a hora certa de correr Porque, ó Pode ver A minha energia ali, ó Tá acabando Tá no 57% já de energia Então... Não pode saber E sair correndo Parece léssico Senão a gente fica sem fôlego, né? Sem energia E aí já era, mano Tem que... É mais assim Bem mais difícil Utilizar Motosserra E assim É... É... Vai... Vai tentar Matar bojos Grindar de motosserra Enfim É preferível você utilizar ela na... Na... No single player Não use ela no multiplayer Porque você vai levar Provavelmente os caras que vão atirar nos zumbis Vão explodir Assim, sem querer, né? Vão acabar explodindo aqueles gordões Aqueles zumbis verdes, né? E você vai tomar dano de graça E vai ser só dor de cabeça Vai quebrar rápido a armadura E vai acabar morrendo Então não utilize A motosserra É... Se não... Se não for no single player Aí é que vem o problema, né? Porque nem sempre a motosserra consegue segurar o agro, né? E aí é... É... Assim, uma escolha bem complicada Mas vocês podem ver E aí outra coisa Como eu falei Paciência, cara Paciência porque Como... O dano dela é demorado Assim, como eu falei É... Bate um pouquinho e para Bate um pouquinho e para É, ó... E... E... O dano está demorado Acaba demorando mais, né? Para... Para matar os boys Matar o agro Essas coisas, entendeu? Para matar agro Geralmente eu utilizo a estratégia De ficar Gira um pouco o agro Gira, gira, gira Quando vê que tem muito já Aí eu vou Dar uma volta na área inteira Para meio que organizar o agro, entendeu? Mas, basicamente É... É assim que eu utilizo a motosserra, sabe? Essa daí estava... Ó... Eu estou agora... Ó, morreu um aí Nessa... Nessa parte eu estou com Se eu não me engano 99 de crítico O preferível, né? Para uma motosserra É 112 de crítico, ó Esse aqui já é outro problema Da motosserra Porque ela é muito cara, né? Assim, em questão de pontos Tipo, por exemplo Eu tive que botar Quase 80... Ó, acho que eu botar 85 pontos em crítico Aí somando mais os meus MCs, né? Eu... Pude utilizar ela, né? Mas, mesmo assim Eu acho uma escolha Muito cara, sabe? E... Para não ter tanto retorno Eu não sei, assim Como deveriam fazer Para... Para equilibrar mais, assim O... O... Assim, balancear mais Porque eu acho, assim De todas as armas Que era para ser para agro e tal Motosserra é a mais merda, assim, sabe? Ela chega a ser, acho que assim Mixe, mil vezes pior Que um lança-granada Que... Que tem que saber Tem que saber Utilizar muito bem, né? Um lança-granada Não é tão fácil, mas... Mas, assim Eu acho que ela é meio Bem nerfada, assim Eu vejo, assim Poucas pessoas, assim Utilizando, de fato Mesmo a motosserra Às vezes O pessoal usa Só para dar uma brincada E tal Mas... Para utilizar ela, assim Valendo mesmo Não, eu acho difícil, cara Difícil mesmo Eu não sei Ó, por exemplo Se eu fosse jogar Contra... Contra aquele... É... Rumble... É... Flam... Como é que é o nome daquele zumbi lá? Aquele Flamme Rumble, né? Eu acho que Flamme Rumble Acho que é aquele... É, um boss que é tipo Um Rumble normal Pegando fogo, né? Pois é Eu ia estar também Na desvantagem Por quê? Porque ele anda lento Ó, matei todos os... Todos os três, né? Vamos ver aqui O que eu achei Se não me engano Eu achei uma... Foi uma CK-97 E aí, ó Veio... Aí, ó Por exemplo Nessa estratégia Que veio o agro aí, ó Se eu tivesse uma... Uma escopeta Cara, é muito tranquilo Pegar o loot Porque tu fica praticamente parado Por exemplo Com esse barrel Posso até gravar um vídeo Pra vocês depois Usando ela Eu fico parado Praticamente Luteando Atirando E empurrando os zumbis Pra mim Pou, 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 pou E eu consigo pegar o... Pegar o... 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 O loot de boa, sabe? E o cachorro latindo aí E... Pois é O cachorro latindo E o cachorro morrendo Aqui no jogo, tá ligado? Enfim Então... Assim, basicamente A minha opinião é essa Sobre a motosserra Atualmente, né? E... Pera aí, rapidinho E, enfim A minha opinião basicamente é essa De que é uma arma assim Que não vale a pena Tipo Focar, tá ligado? Pode ser usado Como uma arma secundária Assim, assim Pra usar em Em algumas ocasiões Assim, sabe? Mas não é uma arma Assim, que eu diga Assim, pra vocês Fazerem uma build E tal Só pra usar motosserra E tal Não sei Tipo, apesar de ser Uma arma legal Mas... É nerfado É nerfado Aí fica difícil, né? Resumindo Quem não quer Pagar no jogo, né? Pagar GM Essas coisas E... Enfim É... Não tem escapatória É o páshot gun E lança granada E alguma arma de loot Não tem dessa Esqueça a machine gun Esqueça Porque você não vai conseguir Sustentar uma machine gun É... É... Não... Não pagando dinheiro de verdade No jogo Isso é... É fato A machine gun E esse é feito de propósito mesmo, né? Pelo admin Porque ele fez assim Que a arma As melhores armas Que é a machine gun, né? Pra... Pra tudo Matar boas Matar agro E tal É a mais... É a mais cara de se sustentar Justamente pra forçar a pessoa Ah, pô Se você quer ter uma arma mais roubada Quer ter o... Sustentar o... Como é? O tipo de arma é roubada Então... Pague no jogo, né? Se não Você vai ter que ficar com as secundárias Que é shot gun Lança granada E tal Lança granada assim É bom o passem de arma contra agro Mas é uma arma secundária também Porque ela não tem... Como as motosserras Ela não empurra Ela dá o dano Mas ela não tem essa habilidade Cara, essa habilidade... Essa... Habilidade da arma Não é habilidade, né? A física, né? Da arma de... De o tiro empurrar o zumbi Isso ajuda muito, cara Contra a boss Contra agro Abrir caminho Às vezes tá cercado assim Dá uma cagada Tu... Larga o dedo assim Pra abrir um caminho Pra sair Isso ajuda demais, cara Então... Basicamente esse é o vídeo aí É um vídeo rápido Só explicando, né? Ah, eu posso dar um corte lá Depois já vou mostrar pra vocês O... O... Loot final, né? Do que eu achei Eu tô aqui level 44 45 Não lembro Ah não, tá de 44 Então... O loot ainda não tá muito bom Porque o... Os loots só ficam bons, né? Os itens, né? Que a gente acha Só ficam bons A partir do level 45 Pra mais Aí você já pode achar Itens até de 100 De... Do level 100 A 105 Se eu não me engano É, dá pra achar Level 105 Então... Aí eu... É quando o loot Fica bom, sabe? Mas antes disso O level 44 Ainda fica Aquelas porcariazinhas De... De armas assim Tipo de 50 De 60 Enfim Então basicamente Esse foi o vídeo aí Espero que você tenha gostado Da minha análise Da minha opinião Sobre a... Sobre a motosserra No... Atualmente no Dead Frontier E é isso É... Agradeço aí pela atenção de vocês É... Deixem aí o nick de vocês Na... Na... Nos comentários aí Quem joga ainda esse jogo aí Deixa aí que eu vou... Que eu posso dar uma olhada aí Na conta de vocês Enfim Valeu aí E... Falou!